Então chama no meu nome, joga no meu peito Se os cara não fizer o fito vem e faz bem feito Ela sabe disso, os cara vem do beco Tô no jogo, best gang, só sou verdadeiro Chama no meu nome, joga no meu peito Se os cara vacilar o molotov vai no queixo Ela sabe disso, missão tá no correio Foda-se a fama, o moleque é doido e faz dinheiro Bitch, liga no meu celular, os cara não tá uma cota no meu pé De onde eu vim pode ter nada, mas nunca quero é o meu sueco O cara quer um pedaço do bolinho, sabe como eu tô fazendo isso Esquece que o mundo gira o dia e essa porra gira o mais de quilo Joga essa bundinha, tá maneiro, ela tá doidinha e quer no pelo Gosta quando chupo ela toda Gosta na pichada de cabelo Olha pros mudantes brilham muito, que muda gigante eu tô faminto Te devoro eu rango, como tudo, tropa hits gata, fico rico Vocês roubam flow, eu crio eles, esses trappers tão de brincadeira real Olha com esse pack mano eu compro a minha nave É diferente o jeito que eu fui pilota a noite Ela anota e molha o banco todo dessa nave Ela acha que o flow click tá na área, fica sósso Olha com esse pack mano eu compro a minha nave É diferente o jeito que eu fui pilota a noite Ela anota e molha o banco todo dessa nave Ela acha que o flow click tá na área, fica sósso Tô pelas colinas atrás de mineiro Era tom de céu em um tom de inferno Tira os com mel nesses jogos de inverno Te peço me tente, me tire do sério Todo saque cheio, corações vazios Só quero a grana, não vou repetir Coração de ferro, hein, mais hostil Prometi ganhar, então não posso cair Ei, vampira, delícia na pista e feitiça Meus ferros, meu corre, minha brisa Eu fui buscar, money man, que que tem Toda verde, gata, sente Só mais brisa, senta e quica Na minha pipa fumar, a louca vira bola e vem Olha que tá carregada sem vacilar Psh, psh, olha o fim na pista então melhor frear De brisa tonta os cara tenta virar piada O rei do peito tá enjoado, salve de bala Olha que tá carregada sem vacilar Psh, psh, olha o fim na pista então melhor frear De brisa tonta os cara tenta virar piada O rei do peito tá enjoado, salve de bala Então chama no meu nome, joga no meu peito Se os cara não fizer o fito vem e faz bem feito Ela sabe disso, os cara vem do beco Tô no jogo, best gang, só for verdadeiro Chama no meu nome, joga no meu peito Se os cara vacilar o molotov vai no queijo Ela sabe disso, missão tá no correio Vou descer a fama, o moleque é doido e faz dinheiro Hey